E fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Lost Games World Eu sou o Wilkson Gabriel, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Terraria 1.3 para Android É a versão chinesa né galera Se você não for inscrito aí, se inscrever aí por favor Dá o like aí no vídeo para me ajudar a trazer mais conteúdo desse né Compartilha com seus amigos aí Entre no grupo do canal também né galera, que eu vou deixar na descrição Bom galera, no último vídeo que eu fiz aí Que eu fiz o que que eu gravei né Deixa eu ver aqui ó Que eu botei lá, mapa Terraria 1.3 para Android e mapa para invocar um Lord Que era esse mapa aqui ó, que tá aqui Que vocês tinham que derrotar esse Pilar Celestial aqui, no caso esse último né Pra invocar ele vocês só ia ter que derrotar Aí eu disse, se batesse 20 likes Eu ia trazer o link do mapa né Aí eu trouxe né, bateu mais de 20 likes, bateu 128 aqui nesse princípio tá E 1119 visualizações O que eu vou fazer aqui agora Eu descobri aí por causa de alguns inscritos que falaram Cara, aquele negócio lá que tá lá no teu baú Dá pra fazer o sigilo celestial pra invocar um Lorde Eu fui dar uma pesquisa na melhor, fui ver Quando você derrotar um Pilar Celestial Você vai ganhar fragmentos do Pilar Você ganha uma quantidade de fragmentos Pra quem serve esse fragmento? Tem 4 pilares De cada 4, se você pegar 20 de cada 4 Você vai poder fazer um desse aqui ó Sigilo Celestial E até obrigado a todos que comentaram aí né A partir de agora eu vou começar a mandar salve galera Mas tipo assim, vocês tem que mandar aí Pra mim mandar o salve, beleza? A partir de hoje Desculpa aí pra quem eu não mandei Mas a partir de hoje, beleza? Então vamos lá Você vai fazer o sigilo celestial Com 20 de cada, ó lá Vocês podem ver aqui até Se olhar aqui direitinho ó Tem o... Esse aqui que parece ser vermelhinho Tem aqui o azulzinho O verdinho e o rosinho aqui ó Tipo Convocação Usa o tempo 44 minutos Gente, olha aí Toi, to, tip Invoca a desgraça iminente Olha pra isso Olha só esse nome Raridade vermelho E do item O sigilo celestial é o item De invocação do chefe Feito de 20 de cada fragmento Da torre celestial De cada torre Ele é usado para invocar o Lorde da Lua Sem passar pelos eventos lunares O que quer dizer isso aí? Quer dizer que você vai É... Vai depois de lá Que mata Que mata Que negócio lá Vocês vão conseguir Invocar ele Mas como? Não vai precisar matar lá Os pilares de novo Tá entendendo? Aqui ó Pelos eventos lunares Os eventos lunares Não devem estar ativos Tipo assim Se você estiver num evento lunar Não vai conseguir invocar Não pode haver torre celestial Celeste Eu chamo celestial É celeste No mundo Para usar o item O que quer dizer que Se tiver uma torre lá Galera Vocês não vão conseguir usar O que eu vou trazer aqui Pra vocês nesse vídeo Um vídeo curtinho aqui ó Se esse vídeo aqui Bater 50 likes No outro eu pedi 20 Eu consegui 100 E 28 Se esse vídeo aqui Bater 20 likes É 50 likes Eu fiz aqui Vários cópias Backup Fui juntando Fui juntando Os eventos Demorou muito Muito mesmo Tanto é que Aqui tá de noite Olha Eu gravei outro vídeo Só que eu não vou postar outro não Vou postar esse vídeo Porque o outro ficou muito longo E tipo assim Isso aqui eu explico melhor Então tipo Se bater a meta de like Beleza Se bater 50 likes No vídeo Eu vou deixar pra vocês Aí o download Do que? Do mapa Com o que? Olha só isso galera Eu que fiz aqui Foi juntando 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 Eu mesmo Não foi ninguém não Aqui ó 20 20 20 20 20 Ó Cada um desse aqui Você Cada um Tem 20 No caso aqui Você pode invocar Um Lord 20 vezes Então tipo Você vai conseguir aqui O que? Vai tentar Até conseguir derrotar ele Beleza Sem contar Que essas forções Estão aqui Porque você vai precisar Dessas forções Porque a melhor arma Pra matar ele Que é a própria arma Que ele dropa Que é o último prisma Isso aqui ó E ele consome muito Muitas essas forçõezinhas Aqui ó Então ó Aqui tá em 75 Veja Já passou de 10 ó Consome muito mesmo Então eu indico pra vocês Usar ele Beleza Também vou deixar Pra vocês aí ó O Esses baúzinhos aqui Que eu botei aqui Foi o que eu botei ó Tem aqui esses itens Ó Vocês estão vendo aí ó Aqui também ó Ó Todos esses itens aqui Foi eu que separei Ó Aqui eu tenho 20 ainda Tem tanto galera Que você vai invocar Um Lorde até dizer Baixo Tá beleza? Então é facinho É só bater a meta de like 50 likes só Compartilha pro seu amigo Pra ele É dar o like Se inscrever no canal Pra me trazer mais conteúdo Desse tipo Eu vou mostrar aqui O outro personagem Também aí Vocês também Só que só tô mostrando aqui Pra vocês lá Pra você ver aí quanto Olha isso aí Ainda tem aqui alguns itens Ó Agora eu vou sair aqui ó É rapidinho aqui Eu vou mostrar Aqui ali é meu personagem Aqui é o Will Sou eu que criei Agora tem esse aqui Ó Que já vem no jogo Só que eu editei ele Botei vários itens nele Ó Vou mostrar aqui a vocês Aqui ele Tá aqui bem boladão Cadê? Vamos esperar aqui né Um pouquinho rapidinho Aqui assim Você vê aqui Ele também tem Ó pra isso galera Olha aí Só a quantidade Aí desse negócio Olha aí só E como eu fiz no último vídeo Eu deixei o Zimp Eu que eu vou fazer A mesma coisa Pelo Mediafire galera Às vezes eu boto o link Só que ele dá um bug Lá no Mediafire Aparece uma mensagem lá Dizendo que Isso aí é perigoso Que não sei o que Alguma coisa assim do tipo Aí ele remove o link Tipo assim O link não vai tá disponível Pra vocês baixarem Mas pelo Mega Dá pra baixar sim Então tipo Vocês baixam o Mega E façam a conta de vocês Ou então baixem Pelo próprio navegador Como eu ensino Eu vou mostrar aqui agora Pra vocês verem No antigo mapa Que eu deixei pra download Deixa eu carregar aqui Rapidinho Vamos esperar Bem rapidinho Calma aí No antigo mapa Pra download Que eu mostrei Que eu mostrei a vocês Tava aqui o último pilar Só que tipo Vocês Como tá com aqueles mapas Vocês ainda tem que matar O último pilar Mas como vocês não vão matar Eu vou enviar o mapa Do jeito que tá aqui pronto E o item Pra vocês O que vocês vão fazer Vai pegar um desse aqui Vai vir aqui É só que Clicar aqui Qualquer hora do dia E vai aparecer Essa mensagem aqui Essa mensagem aí Vocês tão vendo Essa mensagem aí Depois agora É só esperar aí Uns 5, 6 minutos 4 Ou até 3 Que ele vai aparecer Então eu vou pausar aqui Quando ele aparecer Eu volto Beleza Opa Só pra mostrar a hora aqui Veja aí É 11 E 41 Já já eu volto Beleza Eu já nem falei Isso aqui Isso aqui galera É com isso aqui Que você faz Esses fragmentos aqui Vocês vão fazer O que? Vão fazer aqui Aqui vocês vão fazer Com cada um desse Nessa maquinha aqui Que tá lá também E vocês também podem fazer Aqui esse negócio aqui Cadê? Não dá pra mostrar não Vamos esperar Aqui eu tô Vando aqui lá pra cima Que é pra ele aparecer aqui Ficar na tela bem bolada Então vamos esperar Aí começa a tremer o boneco Ele começa a tremer Ó vocês tão vendo aí Que ele tá tremendo Depois ele vai tremer de novo Aí aparece um Lorde Beleza? Aí eu tô esperando aqui Já se passaram 2 minutos e meio 3 Ó Demora um pouquinho Agora vocês tão vendo Aqui tá acontecendo Um negócio aí Começando a aparecer Um negocinho Ó vocês tão vendo O boneco começa a tremer Ó Fica assim Tremendo O negócio fica girando Aí daqui a pouco Ele aparece Calma aí Quando ele for aparecer Aqui ó Agora ó Começou o negócio Escurecendo Escurecendo Ele tá vindo já Começou a tremer de novo Aí a tela vai ficar Branca já já Quando eu ver ele Meu Lorde Só tô esperando aqui Ó Ele não disse Apareceu uma mensagem Na tela Ó ele aí O senhor da lua E é assim galera Que vocês vão colocar ele Em vários vídeos Quantas vezes quiser Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo aí Se inscreva no canal Pra me dar uma força aí É Comente aí Esse vídeo aqui Com seus amigos Pra você conseguir ali No vídeo eu vou ensinar Vocês botar aí O negócio aqui Como eu disse Vocês vão precisar De muito maná Lá daquela posição lá Ó Porque esse último prisma Aqui é a melhor arma Pra derrotar ele aqui Ó Ele fecha uma mão E a outra Em vez ó Ele fecha uma Pra abrir a outra Então tipo Vocês tem que derrotar Primeiras mãos dele Aqui ó Ó Só vê ali a mensagem É 200 limaná 200 limaná Por quê? Porque só tá ali Começou a poção Aí ele fecha aqui A mãozinha Eu vou derrotar Essa mão dele aqui Só pra Pra mostrar aqui A vocês ó Ó Olha aqui A cabecinha dele aqui É pra fora Ó Ele jogou o flecha Aqui dele Ó Eu vou tentar derrotar Ele aqui Beleza E é isso aí galera Eu tô quase derrotando Ele aqui ó Dá um pouco bugadinho aqui Mas se tô quase conseguindo Dá pra jogar sim Mas É um pouco complicado Mas dá Tô quase aqui ó Eu só tô esperando Abrir a cara aqui Pra ele levar no cocão Então eu vou botar aqui Logo a minha poção E já já eu volto Tô quase aí galera Caralho Ficou ruim aqui agora Caralho bicho Ele abriu a cara aqui Mas Ele abriu a cara aqui mas Vacilei Caralho Tô mesmo no raio dele aqui Eu tenho que sair do raio dele Ó Aqui é morte né Até porque eu não tô O jogo aqui Esse vídeo aqui não foi pra Eu tô quase Tô quase Tô quase Tô quase Caralho Vai 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 aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo Vai porra Caralho No último momento Eu perdi Mas esse foi o vídeo galera Demorou um pouquinho Puto safado ganhou Uma cagada muito grande Mas foi isso aí Fui Forte abraço Se bater mais de like Eu deixo lá pra vocês Beleza Tchau